Você me doideceu meu coração, me doideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu de ser? Você me doideceu meu coração, me doideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu de ser? Meu demônio já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Me abraçando, me beijando, te afogando de emoção Ficar na sua vida, quero muito lutar Pra nunca mais eu te perder Você me doideceu meu coração, me doideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu de ser? Você me doideceu meu coração, me doideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu de ser? Você me doideceu meu coração, me doideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu de ser? Você me doideceu meu coração, me doideceu Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem o meu de ser? Meu demônio já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na sua vida, quero muito lutar Pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacipa, limpa doce, saborosa Todo mundo quer beber Vamos sim, bora! Lançar aqui no forral do forte é bom demais! Ui! Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um mar de cheiro, nega Pra derramar em você Bota seu vestido novo, nega Veste antes de chover Bota seu vestido longo, nega Se tira, me dá prazer Quando eu chego no riacho Vou meter na mão por baixo e arrancando O girassol Fica dando pé no chão Fica deixando o cantor Por baixo e no canção Já se foi a lua cheia Já é meia, a noite meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver É pra dançar! Ui! Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um mar de cheiro, nega Pra derramar em você Bota seu vestido novo, nega Veste antes de chover Bota seu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer Quando eu chego no riacho Vou meter na mão por baixo E arrancando o girassol Fica dando pé no chão Bota seu vestido novo, nega Com baixa e no canção Já se foi a lua cheia Já é meia, a noite meia Vinha nova, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Isso aqui é o forró pra valer Você dá sua vontade Vai! E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reforço Enquanto o forró tá tocando Tá gemendo, vou sofrendo E vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou E com a dança do nosso amor Vai aumentando E pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho É numa sala de reforço Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reforço Eu disse todo tempo enquanto houver pra mim é pouco No forró do pão Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reforço Só fico triste quando amanheça E me deu se eu pudesse acabar sua operação Mas mais de vez com a lá da sangue suga Nosso amor perde uma suga do que essa aqui do João É todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reforço E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reforço Eu disse todo tempo enquanto houver pra mim é pouco A voz do cantor Numa sala de reforço E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reforço Bora dedé do forró, meu irmão Fala, sai Puxa Eu desci todo o tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso E todo o tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso E todo o tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar é numa sala de repouso E todo o tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso Só fico triste quando o dia amanhece E meu desejo desce a camasca para a sangue Hoje vem igual a dança que sonha Nosso amor perde paçucar do que essa filha já E todo o tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso E todo o tempo enquanto houver pra mim é pouco E todo o tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repouso É hoje que eu só chego amanhã Estou aqui no Colorado do Porto amanhã Ainda estamos passando o som Ainda Vamos chegar mais a voz do cantor, véi Se não só canta meia hora Estou aqui no Forró do Pote Essa casa maravilhosa Que hoje está completando mais um aninho de sucesso Dez anos de Forró do Pote Juntamente com meu amigo Saito Zuzu Laisa Essa família maravilhosa E é um prazer imenso Nós do Forró pra valer Fazer a festa Madacaru Madacaru quando cura na boceta É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa dá pro neve ao sinal Que o amor já chegou no coração Vê as que vidas não quer mais Sapato baixo, vestido bem citado Não tem uma visita em mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só tem me suspirando, só entra acordada E o pai leva o dobro, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme nem canada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E de toque insulina E mal é da idade E pra tal menina Não há um só remédio E toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda carum, quando pulou hora tá seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina Toda menina que enjoa da boneca Não se dá, só pensa em namorar Já chegou no coração E as cumpridas não querem mais Sapatos, baixos, vestidos Com esse cara não querem mais Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive sufrirando Sonhando acordada E o pai leva o doutor A filha doentada Não come, não estuda Não dorme, não tem nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Faz aí Eita moça Pra você dançar Quando a saudade invade o coração da gente Pega a ver, onde curriu, grande amor Não tem conversa, nem cachaça Que dejeito, nenhum amigo do peito Que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a ver, onde curriu, grande amor Não tem conversa, nem cachaça Que dejeito, nenhum amigo do peito Que segura o chororô Bora, Zé, Zé, Zé Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que me quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que me quer O gava pode ser valente e chorar Nem lem portal de dinheiro e chorar Se importa que nem certo mesmo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar O gava pode ser valente e chorar Nemwrindo de dinheiro e chorar Se importa que nem certo mesmo e chorar Se importa que nem certo mesmo e chorar Eita, com a roda, fora! É na veia onde curia o grande amor Não tem conversa nem cachaça Tem de jeito nenhum amigo do peito Que insegura o choro Quando a saudade vai de coração da gente Pega a veia onde curia o grande amor Não tem conversa nem cachaça Tem de jeito nenhum amigo do peito Que insegura o choro Que insegura o choro Que insegura o choro Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Tem bem mundo de dinheiro e chora Se for que nem certo é bicho e chora Só na lembrança de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Tem bem mundo de dinheiro e chora Se for que nem certo é bicho e chora Só na lembrança de um beijo e chora Vamos dançar forró do podo Onde mais? Dançar forró com a mulher Meu amigo Friva Júnior A raposa Meu coração é teu O que é se perder O que é de você agora? O que é que eu vou fazer? Pra não sofrer Se você for embora? Estrela da manhã Nasci para ser seu dia Viver do seu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Ai, coração Meu coração é todo seu Quer se perder Quer ter você agora O que é que eu vou fazer? Pra não sofrer Pra não sofrer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da manhã Nasci para ser seu dia Viver do seu amor É tudo que eu queria Ai, coração Agora, Paulinho Ai, coração Coração Meu coração é teu Quer se perder Ai, coração Ai, coração Ai, coração Coração Olha isso aí Puxa, velho Dede do forró Isso aí E o forró Pra valer É pra valer Todo mundo se chegando A festa tá só começando A festa tá só começando Ainda hoje tem Flávio José Flávio Leandro Oi, tá aí Tá aí um gravações As suas brigas não vão resolver Nem vai mudar seu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso Pra me receber E se me veja tão contrariado Mesmo assim me calo Gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos Um amor que existe no meu coração Sentou na rua Pensei em ir pra casa Mas eu perdi a graça O filhão Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude Esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e me quer bem Pensei Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder E aí Mudei Esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e me quer bem Pensei Pensei Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Eita, porra do pote Pode mais As suas brigas não vão resolver Nem vai mudar seu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim E você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me trago Gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos Um amor que existe no meu coração Se tô na rua Pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça E opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim Já não tem condição Mude Esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama Ele quer bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Forró 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 pra valer, manhã Simão Eu vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz no especial Pra dar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra Que não tenha forças pra se levantar Sou animal Menino, bicho Já deu certo Chato, barra, mais Será normal Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostumar Eu vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz no especial Pra dar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra Que não tenha forças pra se levantar Sou animal Menino, bicho Já deu certo Já tu, barra, mais Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostumado A fazer amor Com a vaca magra Que não tenha forças pra se levantar Sou animal Menino, bicho Já deu certo Já tu, barra, mais Será Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Acostumado Corroba o forte É bom demais Alegria Na pisadinha do short Pra você dançar Um abraço a Sila e amiga Obrigado por minha presença Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver tão longe Se levar Na fotografia Você escutar No rádio Uma canção Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Já tem a boa Mãe Roda o pó Ai Me leve na cabeça ou antes que esqueça, você pode me levar, na fotografia, você escutar no raio uma canção, se lembre a coração, se lembre a coração, se lembre a coração. Balança amanhã, é hoje que eu só chego amanhã, agarradinho aqui no forró do pó, daqui a pouco eu vou dançar. Simbora! Vou chamar aqui a cantora pra ajudar o véio. Quem vem? Vou chamar esse forró. Vem comigo, N.A. Bora, graça. É pra se apaixonar. Há quanto tempo que eu te quero, espero por você. Dizer que estou apaixonada, mas fico calada, o que vou fazer? Quando estou pensando nele, esqueço quem sou. Um dia vou criar coragem, um dia vou criar coragem, de lhe desenvolver, o que dou amor. Viva! Viva! Viva sonhar com você, eu quero ser feliz e sair em seus braços. Seu coração é o coração. Meu coração é amor, desejo e paixão. Sonho é amor, desejo e paixão. Sonho é afogado e apaixonado, criou coragem e apaixonado. Esse é meu forró. Esse é meu forró pra valer! Esse é meu forró pra valer! Esse é o meu forró. É que sou apaixonada, mas fico calada, o que vou fazer? Vamos lá, Siga! Quando estou pensando nele, esqueço quem sou Um dia voltaria a coragem, de lhe desejou tarde, bonito é o amor Vamos lá, Siga! Vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz E sair em seus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço Porque eu sempre... O meu coração é o quê? Meu coração é amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado, criou coragem pra falar de amor Vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz Está em seus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço Porque eu sempre... Meu coração é amor, desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado, criou coragem pra falar de amor Cria coragem seu menino, esse é meu falar pra valer Porque eu sou fã dessa banda, eu sou leira moreno, essa é a unha Moralei! É nóis! Sucesso que com certeza a galera conhece Bora demais! Eu queria poder falar o tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara a cara, assim olhando pra você Mas você me olhou E me abraçou E me disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me toquei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você me olhando disse assim Este nosso amor não tem mais fim Eu preciso de você E minha vida É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Que saudade E que saudade Essa é boa É pra roxar A partir de então eu me toquei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você me olhando E você me olhando disse assim Este nosso amor não tem mais fim Eu preciso de você E minha vida É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Essa é cara a cara Sucesso de muitas bandas Siis é senhores Esse é o seu A Bona Gózinho Siis Issa aí o meu A website um Vambora Soccer Vá para a sociedade Osavin Os auris Vejam E o que és O que é O que é Isso é meu Novo legen O teu chão tá É que nem nota de caju Desde que abraça em tu Nunca mais quis milagrear O teu chão tá É que nem fogo na fornalha Só que manda minha alma Na oral de chão do céu O teu chão tá O teu chão tá O teu abraço enquanto espinha Beijinho, beijinho, maqueta Só pra você voltar pra mim O teu chão tá Tem um chão negro diferente É qualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas tô a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua para o céu Mas tô a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua para o céu Olha a lua para o céu Tá ficando gostoso Que o calor tá subindo O teu chão tá É que nem nota de caju Desde que abraça em tu Nunca mais quis milagrear O teu chão tá Daquilo em fogo na porrada Sai queimando a minha alma Na oral de chão do céu O teu chão tá O teu chão tá O teu chão tá O abraço enquanto espinha Beijinho, beijinho, maqueta Só pra você voltar pra mim O teu chão tá Tem um chão negro diferente É qualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas tô na doer Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua para o céu Mas tô na doer Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua para o céu Mas tô na doer Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua para o céu Mas tô na doer Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua para o céu É dança, só minha dança Esse é pra valer, viu? Vamos de mais sucesso Pra essa galera dançar E quando o calor tá subindo É porque tá ficando gostoso Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A luz do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado tá comigo Tanto bem com cada dia Mas se acertava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Eu tava... Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A luz do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado tá do mesmo Tanto tempo cada dia Mas crescendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Eu tava pensando em você E quando for que eu errei Aonde vai se ver Fiquei de fora Se foi tudo ilusão Me dá meu coração Me dá meu coração Me dá meu coração Forró do pó E o forró pra valer Para Júlio César Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A luz do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado tá do mesmo Tanto tempo cada dia Mas sofrendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Você ligava pra mim Eu tava pensando em você Bora dedé E onde for que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo ilusão Cabra bom Meu coração Eu vou embora E onde for que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo ilusão Me dá meu coração Eu vou Não vou embora nada Aqui no forró do pó De amanhã subia Ai Meu amigo Todo show Segura a vaquera Segura a vaquera Passa aí Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Eu mesmo sei por que Me explicar essa paixão Eu vou saber o que eu sinto por que eu sinto por que eu sinto por você Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu quero ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Me enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem uma vez você Eu acho que tem Me explicar essa paixão Eu não sei dizer Quando tudo começou Nosso caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Eu quero ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Me enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Coisa boa! Boa roda, vale! Boa roda, vale! Boa roda, vale! Boa roda, vale! Tchau! Boa roda, vale! Nos braços de uma morena quase morro, melodia Ainda me lembro do cenário que atou Colombo e um aceso, guarda-roupa sem garate E um amassado, limado de batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No caminho, na cama, morrendo a meio volume Com cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa inteira, o meu sapato pisando sapatotela Em cima da cadeira, aquela minha bela zela Ao lado do meu velho, é um forte caçador Que tentação Minha morena me beijando em feita-pelha A lua malandrinha pela brejinha da trilha Autografando o meu cenário de amor Numa inteira, o meu sapato pisando sapato A lua malandrinha pela brejinha da trilha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços tem uma morena, quase morro pelo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa, recarado A lua malandrinha pela brejinha da trilha A lua malandrinha pela brejinha da trilha Fotografando o meu cenário de amor Numa inteira, o meu sapato pisando sapatotela Em cima da cadeira, aquela minha bela zela Ao lado do meu velho, é um forte caçador Que tentação Minha morena me beijando em feita-pelha A lua malandrinha pela brejinha da trilha Fotografando o meu cenário de amor É aniversário de dez anos do Forral do Pote É bom demais Aqui predomina o som da sanfona O Chufol e Zé Hilton do Aconte É um sanfoneiro Daqui a pouco tem Flávio Leandro Depois tem Flávio José Minha amiga Ademir Buxudo Minha amiga Flávia Macalada Alô Tony Show Meu amigo Aroninho Lá de Santa Cruz É pra ralê Esse é Zé Hilton do Aconte Melhor sanfoneiro do Brasil Na minha casa tá sobrando espaço Vai ter de mim um pedaço de reservência pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra tudo na parede É bom pra tá de vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse flete você botando as unhas de fora Nossa mão não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse flete você botando as unhas de fora Nossa mão não demora e logo acontece Pode vir de maliguiador Que eu não sou, mas vem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo, pode vir Que eu não sou, mas vem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Ai, forral do bote! É, amiga Alexandre! Obrigado pela força! É pra ralê, é pra ralê Aqui é forral pé de serra É no Rio Grande do Norte, é o teu povo potiguar Você que é de fora, seja bem-vindo às nossas praias Alô, Luciano, que é uma boa Vamos embora, meu filho Forral do bote é bom demais Todo mundo agarradinho, no ritmo da sanfona Vocês conhecem essa aqui, ó? Quando penso em você O meu olhar se enche táguas Não tem um pingo de mágoas É só saudade da boa Que fica na lembrança de um beijo No abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que eu vivi Pra ralê O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os caminhos onde andei Tentei, mas não deu pra esquecer De ti Quando penso em você O meu olhar se enche táguas Não tem um pingo de mágoas É só saudade da boa Que fica na lembrança de um beijo E fica na lembrança de um beijo O abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu brinquei Por todos os caminhos onde andei Tentei, mas não deu pra esquecer De ti Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Eu não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bota apaixonado Que saudade de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Eu não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bota apaixonado Que saudade de você Quando penso em você, amor O meu olhar se enche táguas Não tem um pingo de mágoas É só saudade da boa Que fica na lembrança de um beijo O abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu brinquei Por todos os caminhos onde andei Tentei, mas não deu pra esquecer Tentei, quando penso em você O meu olhar se enche táguas Não tem um pingo de mágoa É só saudade da boa E fica na lembrança de um beijo O abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que eu vivi Meu amigo, meu amigo O tempo foi passando e eu vi o avião Todos os caminhos Maria bonita Tentei, mas não deu pra esquecer De ti Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Eu não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bota apaixonado Que saudade de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Eu não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bota apaixonado Que saudade de você Valeu, obrigado a turma aqui do Forró Pra Valer Valeu Zé Hilton da Coreã Valeu o Dedé do Forró Meu amigo Pinas da Bobeira E toda a turma aqui Essa banda Fosse igual que veio pra ficar Com certeza, hein Muito obrigado pela força A festa continua, hein A festa continua A festa aqui do Forró do Pós Obrigado, viu, pela participação Viu, Zé Hilton E, Zé Hilton Valeu, Viva Júnior Zé Hilton, Dedé do Forró E a turma toda aqui Do Forró Pra Valer Que são pra ralê mesmo, hein Eu tenho orgulho de vocês São aqui do Rio Grande do Norte E a gente tem que valorizar as coisas da terra Pra ralê, viu Abração aqui, meu amigo Sérgio Martins Contatos para a show 9672 9199 Procura o rapaz E leva o Forró Pra Valer Pra todo o Brasil Abração toda a rapaziada bonita Zé Hilton Zuzu Laísa Rapaziada maravilhosa aqui do Forró do Pós 10 anos de Forró do Pós É bom demais Todo mundo chegando 10 e 1 gravações O homem que gravou o Dedão A vida inteira Abraço, velho Fiquei assustado com essa pegada aí, viu Esse é meu, sabe o Beirubina Bora E aí Amanhece na luz da campina A noite desce no meu coração A terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Bandinha, meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há já meu lugar Pra iluminar Nosso caminho Eu quero todo o seu amor Todo mundo sabe Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero ver se novo Pra continuar A fé é que é com muito humor Todo mundo morre Vem rasgando dólar Vem cuspindo bar Queimando as estrelhas Vem no gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Eu quero ouvir vocês Fazer Você, amor É um paraíso Trazer a luz O teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso Do teu sorriso Do teu sorriso natural Vem atrás do seu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso Por isso Coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Meu erro de casa E volto sem chegar Periga tudo que cê vai Todo meu sorriso Porta do inferno Do teu paraíso Quando te procuro Não encontro mais E aí Aí A minha natureza Não aguenta mais E aí Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do seu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso Correr atrás Do teu sorriso Ver ver cangaço É Aqui com nós Ver cangaço Campeão Fazer contigo No jardim dos animais Fazer aí Correr atrás Correr atrás Correr atrás Campeão e Maria bonita Fazer aí Fazer aí Natal é bom demais Um olhar No azul piscina No mar de Pajuçará Deixar o sol bater No seu rosto Ai que gosto Me dá Mergulhar No azul piscina No mar de Pajuçará Deixar o sol bater No seu rosto Ai que gosto Me dá E a jangada Partindo do mar Pra pescar Pia sereia Doi Natal Pia sereia Doi Natal Pia sereia E aí Eu maceió Pia sereia Maceió Pia sereia Pia sereia Foi bom demais Foi bom demais Pra mim te amar Embora leve no peito A dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar Que a gente nem começou Pia sereia Quando me apaixonei Pia sereia Pia sereia Pia sereia O nome da banda É forró Pra valer Forró do pote Pia sereia Fiz você pra mim Agora Tudo nesse foco Vamos cantar Você não gosta? Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida É mesmo assim Cada um leva Um parque sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Com o peço ururu Camarapis Batida de caju Danceru E até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Abacabal Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz Canta vai E vou Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida É mesmo assim Cada um leva Um parque sofredor Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Coração Arranca essa dor Do meu peito Pra eu não chorar Com o peço ururu Amarapis Batida de caju Danceru Fui até maracatu Coração Arranca essa dor Menina cá dentro do peito Menina cá dentro do peito Que a noite passada Quase que sem jeito E na madrugada Eu ia revelar Eu lembrei das palavras do que o dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto o meu amor me beijou como ninguém Que flutuou Que flutuou Do meu braço Centro e os flantos E nossos segredos confidenciando Sem hesitar Lá, 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 lá Diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço e veia no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras do que o dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto o meu amor me beijou como ninguém Que flutuou Do meu braço C clinicamos E nossos segredos confidenciando Sem hesitar Lá, 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 o trSON,트 Laia, 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 laia Vamos cantar! Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do seu olhar carinhoso Um abraço e gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Que o cheiro brilha pra ser Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento se acha Me vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Eles assim Me dormem O que é que posso fazer? É tão difícil ficar sem você O que é que eu posso fazer? Vamos cantar! Saindo, puxa ela! Música Amém. Que falta eu tenho tudo bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim como só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim como só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do teu jeito assim Que alegre o meu viver É forró pra valer, mãe! Estou no forró de pó! E aí 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 Quando eu vim do sertão Seu moço do meu bodacó A malota era o saco e o cabeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arar Eu bebei, mas aqui cheguei Eu bebei, mas aqui cheguei Eu vim do sertão, seu bolso, meu bolotó A malota era o saco e o cabeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arar Eu bebei, mas aqui cheguei Eu bebei, mas aqui cheguei Pusou um triângulo no matulão, suagonguei no matulão Pusou um jabubá no do matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Pusou um jabubá no do matulão Pusou um jabubá no do matulão Amigo Laerto, Produções Pergunta 10 Fala, Zé Vamos fazer uma composição minha junto Paceria com o Cabeçom do Forró e Janiaro Mazilli Com nós Uma canção que é sucesso nacional A gente tem várias canções sucessos nacionais Com vários artistas Mas vamos fazer só umas duas minhas Pra seguir, né? Essa aqui é legal Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Quem sabe que anda? Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz que esqueça no chó Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva pode e as palavras se apagar Minha mente gira feito um Tão no céu Tentando buscar uma saída Pra tirar você da minha vida Tenta vivas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Tenta vivas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar as chamas de um vulcão Ô, Simão! Faz de sucesso! Mais uma composição minha, graças a Deus Quando a gente ama Ver escravo do amor É vício que não cura o segredo A chave se quebrou Quando tá perto da felicidade Estante e sente dor Fazendo isso, fazendo as faças É um mistério, assim é o amor Quem nunca lá pode não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Mas quando entra no coração Quando entra no coração, faz sorrir, faz chorar Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na flor É frio, é fogo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na flor É frio, é fogo, assim é o amor Chotezinho de pé de serra Uh, mais uma canção Mais uma composição de Zé Hilton do Acordeão Vamos sair, pra algum lugar Quem sabe até dançar A beira-mar, a lua linda vai clarear É verdade Tomar um chope é dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se eu olhar, só falta falar Que você não sai do meu pensamento Espereitado por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Vamos cantar Eu esperei, 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 esperei Meio, esperei, esperei Tempo pra ficar com você Agora que estás aqui comigo Por favor, não vai Forró do pôr E vai dizer sim ou não Seja Fecha as minhas mãos Soando sem saber se vai dizer Lampião Zé Dé Meu garoto Vamos lembrar o mestre do Miguinho Não é isso, né Nosso mestre Da safona Do rei de Miguinhos Saca só, Degon Abri a porta Abri a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Aquele instante Me convenci E o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá Céu azul Onde eu dancei Lá onde além Seja o amor 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 O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cultivou Não parou, e o forró continuou O sanfoneiro continuou, o sanfoneiro cultivou A sanfona não parou, e o forró continuou Seu Luli vamos embora, vamos embora E que mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego chora, seu nego chora E que mais só um tiquinho, só um tiquinho E quando eu entro numa parra Não quero sair mais não, sair mais não Vou até quebrar a parra E pegar nesse salto agora O caminheiro se apagou, o sanfoneiro cultivou E a sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou O banheiro se apagou, o sanfoneiro cultivou E a sanfona não parou E o forró continuou Seu Luli vamos embora Vamos embora Vamos ficar mais um bocadinho Vamos ficar um bocadinho E o forró continuou E o forró continuou E a sanfona não parou E o forró continuou É desse jeito É desse jeito O casado não parou E o forró continuou O casado não parou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Canta a forra do pote! Eu vou lutar, não é possível, e melhor que você Eu vou lutar pra me tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou, eu vou, eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Ou aqui esteja toado, e melhor do que você Quem sabe que anda? Vai, vai! E não me possa sofrer Eu devia ter notado Aquele dia você me louca Meu coração despreparado Abandonado Carente de amor E nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Com jeitinho E comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Eu quero ouvir vocês Eu vou lutar Eu vou lutar Da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou, eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Ou aqui esteja toado, e melhor do que você Eu vou lutar Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Ou aqui esteja toado, e melhor do que você Quem sabe que anda? Que não me faça sofrer Obrigado meu forró do pódio Obrigado Jesus, Ailton Obrigado a todos vocês Pelo carinho